Boa noite a todos, amigos e irmãos do Portal da Luz, é com alegria e gratidão que recebemos esse convite para mergulharmos mais uma vez nos ensinamentos de Jesus, nas suas passagens, nas suas vivências, quando ele aqui esteve. O assunto abordado na noite de hoje é o capítulo 17 do livro Boa Nova, psicografia de Chico, pelo Espírito Humberto de Campos, Jesus na Samaria. Em primeiro lugar, esses grandes estudiosos da doutrina espírita e os espíritos elevados que vêm nos trazer as mensagens, essa pesquisa, esse estudo foi feito com base no livro Boa Nova, no livro do Pastorine, Sabedoria do Evangelho e também no Primícias do Reino, do Divaldo Pereira Franco, na psicografia do Divaldo pelo Espírito Amélia Rodrigues. Primícias de um reino, primícias do reino. E esses estudiosos foram buscar o porquê Jesus, querendo ir a Jerusalém, de Jerusalém à Galiléia, ele passa por Samaria. Ele decide fazer um contorno bastante extenso, o percurso pelo Rio Jordão era bastante difícil, e o percurso pelo Rio Jordão seria bem mais fácil, desculpa, e ele resolve ir por um outro caminho para passar por Samaria. Então, o percurso pelo Rio Jordão seria mais fácil, mais acessível, e ele resolve fazer um contorno maior. Por que Jesus foi a Samaria? A resposta é simples, havia muita desenção, o povo samaritano, o povo samaritano era um povo tido como, né, de uma casta amaldiçoada. Então, esses estudiosos, eles buscam aprofundar, questionar e tirar as suas conclusões, né, de porquê Jesus passou, resolveu ir a Samaria. Aqui nós concluímos, mais uma vez, Jesus tinha um bom um recado para deixar aos nossos irmãos samaritanos. Mais uma mensagem de união, e essa agora, lá no Poço de Jacó. O povo da Samaria precisava ser resgatado. Para entender um pouco essa passagem, nós vamos lembrar, os judeus e os samaritanos não se entendiam, desde o tempo de Osias, lá no Reino de Israel. Não era país, era o Reino de Israel, né, naquela época eram reinos, impérios. O povo escolhido para levar a mensagem de Deus através da Bíblia, dos livros sagrados. Esse é o entendimento dos favoritos, né, os escolhidos de Deus. Escolhidos, sim, mas para levarem a mensagem. Por quê? Porque já era um povo milenar. Já era um povo que tinha sua bagagem, né, lá, esses vindos de capela. Então, eles foram escolhidos, e até hoje eles se intitulam os escolhidos, mas para levar a mensagem, para levar a palavra de Deus. E não porque Deus os ama ou os amava mais do que os outros de seus filhos. Então, eles não se entendiam, né, haviam castas, haviam essa separação, que até hoje ainda é muito forte lá. Então, eles, os samaritanos, eles eram tidos como uma raça amaldiçoada. O povo que tinha que levar a mensagem de Deus, era o povo judeu, israelita, de Israel. Mas lá dentro, muitas castas, muitas disenções, muitas guerras. Então, esse era o intuito de Jesus, né, levar um pouco mais de esclarecimento. Um judeu preferia morrer a tomar a água da mão de um samaritano. Ou seja, a algeriza era grande. Animosidade muito forte, né, todo mundo querendo dizer que o meu Deus é o melhor, o meu Deus é o verdadeiro. Então, não poderia Jesus perder essa chance de levar esse lindo ensinamento. Aquele povo até hoje vive em guerras, nós sabemos. A religião dos samaritanos baseia-se no Pentateuco, tal como o judeu, o judaísmo. Ou seja, os samaritanos apenas aceitavam os cinco primeiros livros, o Pentateuco, do Velho Testamento. Por isso, a resistência em aceitar o Mestre Divino e os seus ensinamentos. Os judeus seguiam o Velho Testamento todo. Samaria é um nome histórico, bíblico, da região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo reino de Israel, situado em torno da antiga capital, que era Samaria. O conflito entre os reis, o conflito era entre Israel e Judá, entre a Samaria e Jerusalém. O país atual de Israel, que nasceu apenas em 1948, aí ontem, né, por uma decisão da ONU, até então era reino de Israel. Então, Samaria era a capital do reino de Israel. A Samaria estava a 183 quilômetros da Judéia, da Judéia-Samaria. Ou seja, Jesus caminhava, e muito, nas suas peregrinações. Esse caminho Jesus também fez, como eu disse lá no princípio, não era a primeira vez que Jesus ia a Samaria. Ele já tinha ido a Samaria, já tinha feito a cura dos leprosos. Ele foi, quando menino, pelas comemorações da Páscoa. Então, não era a primeira vez que Jesus ia a Samaria. Aqui também cabe nos lembrar, né, a parábola do Bom Samaritano, outro grande ensinamento de Jesus, usando o Samaritano, o Bom Samaritano. Ou seja, nós encontramos muitos ensinamentos de Jesus em torno da Samaria. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos traz mais esse lindo ensinamento, a psicografia de Chico. E assim relata Jesus com a mulher de Samaria. Jesus foi a Samaria para libertar o espírito sofrido e mostrar um novo caminho aos samaritanos. E nada mais, nada menos que mais uma mulher, né, nos ensinamentos de Jesus. Mulher que não podia falar com ninguém, ninguém podia falar com ela. E Jesus quebrou todos esses protocolos. Os samaritanos adoravam em espírito, isto é, adoravam aquele que eles não conheciam com alegria e verdadeiro entusiasmo. Mas e daí? Não adoravam em verdade, porque rejeitavam 34 livros do Velho Testamento. Esse era o entendimento, né, daquele povo. A revelação de Deus nas Escrituras é progressiva. Portanto, é impossível conhecê-lo verdadeiramente, ficando apenas com os cinco primeiros livros, os cinco primeiros livros da Bíblia, do Velho Testamento. Então, essa era a contenda entre samaritanos e judeus. Os judeus aceitavam todo o Velho Testamento. A velha briga de interpretação da Bíblia, né, a aceitação daquilo que traz a Bíblia, como nós sabemos, a gente deve estudar, aprofundar, e não apenas a letra, né, aceitar sem questionar, sem uma fé raciocinada, que é o que nos oportuniza a doutrina espírita. Por outro lado, os judeus, então, aceitavam todas as Escrituras Sagradas. Por isso, conheciam Deus e tinham tudo para adorá-lo corretamente. Tinham tudo, mas não faziam. Os judeus se limitavam à formalidade de um culto onde o Espírito não estava presente. Faltava emoção, vida e alegria no culto judaico. Israel esperava um Messias generoso, que adorava um Deus único, o povo de Israel, que o libertasse das guerras e das garras do Império Romano. Jesus veio esclarecer que Deus não pertencia ao Templo de Jerusalém e nem à fonte de Jacó, os samaritanos, e sim no Templo do Coração dos Homens. Ali precisava o homem instalar o reino de Deus. Os samaritanos, então, eram tidos como uma raça amaldiçoada. Entre a Galiléia e a Judéia estava a Samaria. Assim, podemos ver a crença, a fé, a briga dos povos durante toda a evolução humana. Jesus estava cansado e seus discípulos saíram em busca de comida, mas Jesus teve sede. Sentado no poço de Jacó, ao lado do poço de Jacó, da fonte, ao pedir água a uma samaritana, ele ouve como resposta. Como? Tu, sendo judeu, me pedes um favor a mim, que sou uma samaritana? Na simplicidade de um professor, Jesus indaga. Os judeus e samaritanos terão, por ventura, necessidades diversas entre si? Preciso, né? No âmago da... Quem de nós é diferente um do outro em necessidades, em direitos, né? Todos somos iguais. Bem se vê que não conheces os dons de Deus, Deus fala a Jesus da água viva, pois o poço de Jacó, a fonte de Jacó, um dia de secar. Mas a água viva, do amor divino, do amor de Deus, jamais. E a samaritana, então, pede a Jesus que lhe dê dessa água, dessa água viva, dessa água que vai manter essa fé viva, esse amor a Deus vivo. E Jesus responde, Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as escrituras, as criaturas. Os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. A água viva vai purificar as almas, então é preciso se afastar das necessidades penosas da vida material. E segue, Divaldo, no livro Primícias do Reino, que aqui está, a Primícias do Reino, e esse o Boa Nova, já conhecido de todos nós. A mulher com seus pensamentos questiona-se mesmo, diz Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino. Ela pensa, como se atreve um estrangeiro dirigir-lhe a palavra, atentando contra os costumes vigentes, sabendo-se que ninguém usava fazê-lo. na rua conversar com uma mulher, nem a esposa, nem o esposo, nem a filha. Imagina em quantos protocolos Jesus quebrou. Se atrevia a falar com as mulheres? Oh, Jesus sempre se colocou, né, ao lado dos oprimidos, dos sofredores, e tantas e tantas e tantas vezes ao lado da mulher. De volta, os discípulos encontram Jesus nesse doce enlevo com a samaritana. E em meio à turba, aquela aglomeração que sempre havia em torno de Jesus, os discípulos começaram a ouvir. os discípulos primeiro insistiram que Jesus se alimentasse. Descansai e comei, disse Filipe. Jesus responde, não te preocupes, Filipe, não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez meus discípulos ainda não conhecem, ou não puderam conhecer. Meu alimento é fazer a vontade do Pai misericordioso. É justo que me enviou, misericordioso e justo que me enviou. Afim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Os três discípulos, Filipe, André e Tiago, aprenderam e reconheceram a grandeza da obra realizada ali na Samaria. O êxito ali alcançado. Ao que Jesus acrescentou, o êxito humano pode ser uma ondulação de superfície. Precisamos entender o que o Pai espera de nós. Com todo o seu anelo, a sua aspiração, o seu bem, o seu dom, eu trabalho. Mas sem me prender, sem esperar ao anseio das vitórias imediatas. Assim, mais uma lição. É preciso mergulhar profundamente na tarefa a realizar e trabalhar. Não ficar à espera da vitória imediata. Toda semeadura leva tempo para produzir bons frutos. E nem sempre dá. e seguem os seguidores da Samaria. Aquele burburinho entre o povo que estava ali, aglomerado, eles começam a tecer críticas, né? Aquele bom e velho julgamento. Esse Nazareno é um explorador da piedade popular. O outro responde, é certo, pois em sua terra não vale um denário, ou seja, não vale um vintém, não vale uma moedinha, uma outra samaritana dizia à sua filha, é um louco de boa aparência, diz em Cafarnaum, para mim é um grande velhaco, pois se meteu com os pescadores, se é tão sábio, um rapaz replica. Quando chegamos, ele estava sozinho com uma mulher. Aí aqui entra a maldade humana, a malícia, o pré-julgamento. certamente desejava salvá-la a seu modo. Esse homem é um espertalhão, dizia o outro, só faz milagres na multidão e por aí foi. E os discípulos de Jesus ficaram assustados ouvindo tudo isso, né? Os discípulos espantados, então, recebiam mais um ensinamento do mestre. Não vos admireis da lição desse dia. Quando veio o Batista, procurou o deserto, nutrindo-se do mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, por participar das alegrias do Evangelho, chamam-me glutão, beberrão. A explanação sobre essa passagem de Jesus por Samaria no livro Boa Nova, ele traz muita riqueza, assim como o primícias de um reino, né? Jesus na Samaria. Os apóstolos, a cada passagem com Jesus, eles eram alimentados, né? Naquilo que eles precisavam saber para continuar a tarefa de divulgação da Boa Nova, a Nova Era. Essa é a imagem do campo onde temos que operar, disse Jesus. Aqui, o convite é desafiador. o campo é pedregoso, árido, hostil, malicioso, maldoso. Esse campo é o coração da humanidade ainda, até hoje, né? Ainda muitos de nós bebem a água do Poço de Jacó. Ficamos apenas na superfície, nas coisas imediatas e materiais. Alguns julgavam e condenavam o mestre, mesmo assim, nunca ter estado com ele. Ou seja, de ouvir falar, né? Daquele mestre, daquele galileu, daquele rabino, daquele fazedor de milagres, daquele curador, mas que muitos ouviam que só fazia milagres aqui, fazia milagres ali, que não tinham certeza, pois ele não tinha um exército, a gente lembra dessas histórias, né? Então, aqui, Jesus elucida que o caminho onde haverá semeadura é árido, até hoje é árido. Muitas vezes com tempestades, acusações, fracassos, desânimos, a fé que fica um pouco balançada, muitos de nós ainda estamos nesse caminho assim, de terreno árido. Somos ainda esses samaritanos que sabemos do Espírito, mas ainda não bebemos da água divina que é o amor, que é Deus. Observai a estrada para não cair, diz, a pedregulhos, a poços, a fontes de água que não saciam a sede espiritual. Então, é preciso que cada um encontre a si mesmo para depois encontrar esse caminho, o caminho da água viva. O discípulo do Evangelho não se pode preocupar só com as coisas materiais, pode usufruí-las, pois senão Deus não nos teria dado. Mas não se pode preocupar mais do que com os desígnios e aquilo que Deus nos fadou, que é a perfeição. A evolução nos acompanha sempre. A fonte de vida, a água viva que é o amor de Deus, que Jesus veio nos ensinar, nos anunciar, é a nossa busca, o nosso caminho a seguir. Então, aqui fica uma reflexão, nós já sabemos da vontade do Pai, nós já colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, alguma coisa a gente já começa a fazer, né? Das certezas que nós já temos, nós que somos estudantes da doutrina espírita, já temos bastante alcance, mas nós já estamos praticando tudo que a gente já aprendeu, porque aprender não é difícil, difícil é praticar. O caminho ainda é longo, muitos nos acusarão de oferecer água impura, né? Doutrina espírita tão atacada, ainda somos aqueles que agimos como samaritanos, ora como judeus, ou seja, às vezes em verdade, em espírito, em fé, em amor, outras vezes pelas aparências, pelo externo, alguns ainda precisam de templos pomposos, da exteriorização, das manifestações espirituais, dos fenômenos mediúnicos, como está a nossa fé, como está o nosso amor e a nossa água viva, qual a importância real dos ensinos bíblicos, do evangelho e das mensagens deixadas por Jesus em nossa vida. Do livro Sabedoria do Evangelho, lá do Carlos Torres Pastorino, nos fala que a samaritana vem depois, né? Tempos mais tarde, como Tereza de Ávila, a irmã Carmelita, a única mulher que recebeu da Igreja Católica o título de doutora da Igreja, a doutora seráfica, uma das maiores místicas que honraram e dignificaram a raça humana no ocidente, Tereza de Ávila. Uma de suas frases, olha que bonita essa frase de Tereza de Ávila, a meu ver, a oração não é outra coisa se não tratar intimamente com aquele que sabemos que nos ama e estar muitas vezes conversando a sós com ele. Ah, no Livro da Vida, capítulo 8, versículo 5, ali eu acho 8 e 5. Há relatos que depois Tereza de Ávila veio como Tereza de Calcutá, a madre Tereza de Calcutá. Assim mergulhar no Evangelho um pouco mais, no Evangelho buscando essa água viva que é o amor de Deus por todos nós. e respondeu a mulher a Jesus. Eu sei que vem o Messias que se chama Cristo quando ele vier anunciar-nos a todas as coisas, disse a Samaritana e Jesus lhe responde sou eu o que fala contigo. Jesus. Então, esse capítulo nos provoca, né, nos faz relembrar alguns ensinamentos mais profundos que nós já obtivemos da doutrina, pela doutrina espírita, pelos estudos que nós efetuamos, pelas leituras, pelas mensagens psicografadas. Onde está a água viva? Onde está o reino de Deus? Nós já o instalamos no nosso coração? Nós ainda continuamos buscando, talvez, duvidando, oscilando na superfície da nossa fé? o caminho desafiador. Como disse Jesus, conhecedor da alma humana, da humanidade, ele sabia bem, né, que nós oscilaríamos ainda por um bocado de tempo, séculos, milênios. Ele sabia e sabe, pois está aqui conosco, que a semeadura daria frutos. Mas em que quantidade? Qual a nossa busca dessa água viva? Fácil seria se nós nos convertêssemos assim, rapidamente, como Maria de Mardala, rapidamente, em termos de uma encarnação. como a mulher do Poço de Jacó, a Samaritana, e tantos outros exemplos que o Evangelho de Jesus nos trouxe. Então, que a paz de Jesus esteja conosco e que a água viva penetre o âmago de nossa vida para a eternidade. Deus é água viva, é amor. Que assim seja, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que nós possamos, então, começar a nossa fonte de água viva e mantê-la viva. Que assim seja. Amém. Amém.